Como assim? Um dia você tá... Eu te amo, mas outro dia eu não gosto dela. Sabe por que eu não gosto dela? Eu traí ela. Galera, se liga. Amor, fecha aí, fecha aí, rapidão. Fecha, 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 vem cá. Eu vou gravar mais um vídeo, galera. Peraí que minha mãe tá ali. Tive uma ideia muito boa. Vou fingir que a gente não vai gravar agora, que a gente vai dar uma descansada pra eu ir lá me arrumar e a gente ir lá pra sua casa. Bom, então eu vou lá tomar banho pra gente ir, tá? Fecha lá, fecha lá, fecha, fecha lá. Tive uma ideia, mas tem que ser rápido e posicionar rápido, muito boa. A gente vai brigar aqui um monte, você vai falar de beliscar, de que eu te traí, sei lá. Não, nem fala de traição, só fala que a gente briga, briga, você pega e vai embora. Como se você fosse embora, você espera lá na frente e depois você volta no meio da trollagem, tá? Eu vou trollar minha mãe falando que a gente vai terminar aqui, você sai, a gente brigando, e no meio da conversa eu falo, ah, nem gosto mais dela, eu traí ela esses dias, não sei o que, pode, tá? Pra minha mãe, peraí, fica aí que eu vou ficar aí. Ela nem vai desconfiar de nada. Calma aí, já a gente vai ser gritado, eu só morro aqui. Meu, você tá louco? Por quê? Por que você fica fazendo essas coisas? Para de me irritar toda hora. Eu nem fiz nada. Como não? Você só se enche meu saco toda hora. Você que enche meu saco toda hora. Cala a boca, velho. O que é isso? Vai bater agora? Eu tô batendo na almofada. Pra que é isso, Júnior? Porque você fala assim comigo, eu sou chata. Ah, tá, tá, fica falando isso. Você que é grosso, eu sou chata. Então fala sozinha, pai, fala sozinha. Ah, entendi, vai ficar falando isso agora? Fala sozinha, então, fala sozinha. Eu falo sozinha. É, pai, tchau. Você que é chato, meu, para de ser assim. Tchau. Que tchau? Tchau. Que tchau, Júnior. Tá doido? Não vou embora. Você que tá chato comigo, melhor é você, não eu. Qual que é o seu problema? O que você tem? Nossa, meu, não tá dando, não. Não tá dando o quê? Você tá insuportável. Então vai embora. Eu vou mesmo, não tá dando. Você tá muito chato. Por que você tá assim? Então tchau. Tchau? Você sempre vai falar isso pra mim. Você não vai embora? Você tá mandando eu embora. Tô, vai embora. Por quê? Por qual motivo você tá mandando eu embora? Ué, você não tá terminando comigo aí? Ué, mas você que tá grosso, você que tá me mandando embora. Tchau, tchau. Que tchau? Para de ser assim, meu. Ai! Que isso? Para, conversa direito. Não quero falar. Não quer falar o quê? Com você. Ah! O que eu fiz pra você? Você tá louco? Meu, vai embora. Tchau. E vai embora? Conversa, você não é homem pra conversar agora? Tchau, vai embora. Tchau. Nossa, insuportável. O que aconteceu? Hã? O que aconteceu? Nada. Por que que a menina foi embora? Hã? Por que que ela foi embora chorando? Porque ela chata. Juno, faz favor. O quê? O que que tá acontecendo? O quê, meu? O que que você tá falando? Juno, você quer falar pra mim o que que tá acontecendo? O que que você quer que eu fale pra você, mãe? Por que que a menina saiu daqui chorando? Por que a gente brigou? Por que que você brigou dela? Ah, porque ela é muito chata. Não dá pra aguentar ela, não. Terminei. O que é isso, Juno? Você tá louco? Por que eu tô louco? Porque terminou? Ué, até ontem você tava indo viajar, não sei o quê, não sei o quê lá? É, vou falar. Eu não fico. Ela pode até viajar, mas eu não fico com ela lá na viagem, não. Como assim? Você tá louco? Você acha que a menina vai ir assim? Tá, então que não vá. Como assim, meu filho? Não é o azar. É dela, né? O azar dela não. Você tem que me falar. Ninguém briga por nada. Eu não aguento mais ela lá. Então termina. E isso que eu fiz, terminei. Mas agora, na véspera da viagem? Ah, então você tá ligando só pra uma viagem? Não, ué, eu tô falando que você não tem que ficar maltratando a garota. Eu não maltratei ela, a gente só brigou. E outra coisa, eu tenho que te contar uma coisa já faz tempo. Vem aqui do lado, porque você é minha mãe, eu tenho que te contar tudo, então... Preciso te contar. Com o quê? Eu... Espera um pouco que eu vou ver se ela foi embora. Ela tava saindo? Você tá louco? Deixa eu vir embora? Chorando? Não dá, né? Vem aqui pra gente conversar, ela já foi embora, meu. Dá pra você sentar aqui? Peraí. Tô falando com a garota. Não é falando com ela, meu. Ela já foi embora. O que você quer falar com ela? Vem aqui logo. Tá, então não vou te contar mais. Vou embora. Tchau. Calma, porque a menina não pode sair nervosa assim. Tchau, então. Peraí. Não, não espero, né? Olha, ela tá muito brava. Tchau. Falou que você é grosso, mal educado. E a culpa é minha ainda, né? Porque eu com sua mãe, eu mal eduquei ainda. O que que foi? Fala. Tchau. Ó, tá tudo coisado aí. Arruma pra eu poder sentar. Não, não quero mais contar. Você não quer sequer estar preocupado com ela, em vez de estar preocupada. É lógico que eu tô preocupada. É, em vez de estar preocupado comigo? É, com você também, né? Tchau. Que tchau, agora você vai falar. O que que você quer que eu falasse? Ué, você que acabou de falar que tem uma coisa pra me contar. Ah, a menina foi embora. Caramba, viu? Sabia que você não devia fazer isso? Eu preciso te contar. Você nunca vai conseguir casar com ninguém. Eu preciso te contar uma coisa. Você fica brigando com todas as suas namoradas? Eu preciso te contar uma coisa. Ah, eu vou falar já de uma vez. Sai do celular. Eu vou falar já de uma vez. É você ali? É. Eu vou falar já de uma vez. Deixa eu ver isso. Vai, meu filho. Fala logo. Tô preocupada agora. A menina pegou o Uber, foi embora chorando. Caramba. Espera que eu preciso. Daqui a pouco a mãe dela, o pai dela vai ligar aí pra saber o que que aconteceu. Preciso saber. Ela vai chegar lá chorando, com a cara inchada. E eu não vou saber o que falar na hora que a mãe da menina ligasse. Quer me falar logo? É o seguinte. Deixa eu falar pra você. Por que você brigou com ela? Eu preciso te contar uma coisa, peraí. A menina vai chegar na casa dela chorando e eu não vou saber o que falar com a mãe dela a hora que a mãe dela ligasse. Posso falar? Eu terminei com ela. Duas coisas. Eu não aguento mais ficar com ela. Ele tá sendo muito pesado, muito chato. Briga toda hora. E eu não gosto dela. E eu descobri que eu não gosto dela. Como assim? Um dia você tá... Eu te amo, outro dia eu não gosto dela. Sabe por que eu não gosto dela? Não. Eu traí ela. Ah, você tá brincando, né? Você tá brincando, né? É brincadeira? Não. Lógico que deve ser brincadeira. Eu tra... Você vai ficar... Você acha que eu tô feliz com isso? Eu traí ela mesmo. E agora? De verdade mesmo? Não é melhor eu só terminar? Pelo amor de Deus, não é possível que você faça uma coisa dessa. E agora? Não é possível. Você pediu a mão da menina de namoro. E eu traí ela. O que você tem na cabeça, meu filho? Merda. Só pode. Ah, é melhor eu deixar assim agora. Já terminou mesmo e pronto. Ela descobriu. Que eu traí ela? Não sei, acho que não. Isso que é o pior. Eu nem contei também. E agora? Você é muito burro, pelo amor de Deus. Por que que eu sou burro? Pelo amor de Deus. Por quê? Porque a menina gosta de você. Te trata bem. Tá aqui fazendo um monte de coisa de vídeo pra você e pra ela. Tá as coisas tudo certinha. Tem uma viagem marcada. Como é que você faz uma palhaçada dessa? Então é só eu namorar a menina que eu fique aí enquanto... Tá, então tá. Então sabe o que você faz? Você termina com ela, só que você não apresenta mais nenhuma namorada pra mim. Porque eu não quero saber. Por quê? E aqui não entra mais. Eu dou a porta pra fora. Por quê? Você só gosta dela? Não, chega. Você só gosta dela? Não, eu não quero palhaçada, não. Por quê? Eu sou muita palhaçada com a minha cara. Por quê? Porque eu não sou palhaça. Porque daí as pessoas ficam vendo o que você faz. Um traidor. E eu fico como a mãe do traidor. A mãe do que fica encobrindo as palhaçadas suas. Então você não namora ninguém. Fica solteiro. Então eu posso voltar com ela. E aí eu continuo traindo ela e ninguém sabe. Por quê? É, acho que você tá louco. Aí ninguém descobre. Você não é... Você não... Ninguém vai... Você tá louco. Você tá louco. Por que que eu tô louco? Você tá louco. Por quê? Como é que você fala... Como é que você fala uma coisa, prega uma coisa da sua boca... Ah, eu vou ligar. E daí você faz outra coisa. Prega uma coisa da minha boca? É, você gravou com ela, que pediu ela e namorou pro pai dela, que ela era uma menina certa, que você não ia fazer nada, que defraudasse, que você falou, 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 falou pra família inteira da moça. Agora vem me falar que traiu ela. E daí? Ah, tem a Santa Cacinha. Eu vou lá falar pra ela voltar comigo. Que voltar comigo. A menina foi embora, ela pegou o Uber. A menina tá lá na casa dela. Vou ligar pra ela. E outra coisa que eu vou te falar. Você acha que essas meninas aí que você trai, que se presta esse serviço aí, você acha que elas não vão uma hora tirar foto, gravar vídeo e mandar pra pessoa? Alô? Você é louco. Rafaela, volta aqui que eu quero conversar. Você é louco, ela já foi embora. Eu quero ficar com você, tá? Duvida. Ela falou que tava aí na porta. Ah, duvida, eu vi ela indo embora? Ela falou que tava aí. Falei? Ué, você não tinha pego no Uber? Amor. Você tava escutando o que ele falou? Você quer voltar comigo? Eu ouvi. E deixa eu ficar com você e te trair ao mesmo tempo? Ah, não. Eu te traio. É verdade. Aí, viu? Ela aceita. Ela aceita. Vocês estão sacaneando. Você deixa eu ficar te traindo? Vocês estão sacaneando eu. Você deixa eu ficar contra as meninas enquanto eu fico com você, amor? Eu já achei o que que é. O que que você já achou? Os bestas. O que? Eu vi ela. Pegue ela, pegue ela. É óbvio que não, né, Júnior? Você tá achando o quê? Que palhaço. Meu, é óbvio. Eu já tava acreditando, seu tonto. É óbvio que eu trolaste. Você acha que eu ia terminar com ela? Trair eu traí. Mas terminar não. Pega a cinta. Você viu como minha mãe nem tá nem aí pra você, né? Ah, que mentiroso. Não é verdade? Hein? O que? Eu não ouvi. Você viu que ela deixou eu te trair, né? Tô liberado. Mentira. Mentira. Você vai ver lá atrás do vídeo. Eu vou assistir, Júnior. Eu vou assistir quem vai apanhar você. Por que eu? Porque você. Eu não. Eu só tô trolando. Galera, deixa muito like nesse vídeo. Olha o jeito que minha mãe ficou. Porque ela acreditou muito. Por quê? Porque, mano, foi muito tipo em cima de um vídeo que a gente gravou sem tá fazendo nada. E aqui mexendo no celular. É, porque começaram a brigar, a fazer gritaria. Eu vou saber? Eu saí lá fora. Eu voltei. A menina saiu chorando. Você é atriz, hein? Você viu, né? Galera. Conseguimos. Conseguimos. Muito like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Cara de tonto aqui. Cara de taxa. Vai ter troco pros dois. Ai, meu Deus. Vai ter troco pros dois. Prometo. Eu vou pensar. Olha as coisas que ela fala. É verdade. Vocês vão ver. Você não vai ter troco. Eu vou pedir pra eles mandarem ideia pra mim. E aí você vai ver só. Então, gente, vai dar para. Manda ideia no meu Instagram. Que daí eles não vão ver. Qual que é seu Insta? Andréia Manela Vieira. Eu nunca coloquei meu Insta aí. Tchau, amor. Tchau.